Quando qualquer pessoa em um sistema traz algo não resolvido com os seus pais ou posição de inversão de ordem na relação com seus próprios pais, vai projetar isso dentro da relação de casal. A inversão de ordem é aquele fenômeno que nós filhos temos com os nossos pais de nos comportarmos como se fôssemos pais dos nossos pais ou de excluirmos um dos pais do coração porque morreu, porque não fez algo bom, porque não foi presente. Então, quando uma dinâmica de casal se estabelece com uma parentalização, é preciso que as pessoas que estão envolvidas neste casal parem e olhem primeiramente para si mesmos, antes de olhar para a dinâmica do próprio casal. Olhe para si e se pergunte, se eu aqui me coloco numa posição infantilizada, se eu busco uma figura parentalizada ou se eu autorizo alguém a se comportar desta forma, o que verdadeiramente o meu coração está buscando e o que falta em mim.